E aí galera, beleza? O Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou comentar sobre um canal que é muito bom, que ele cresceu bastante ultimamente. E é isso, hoje eu quero comentar sobre o canal do Digo, mano. Sim, a propósito, se você não conhece o canal do Digo, eu recomendo muito que você passe lá depois, porque o conteúdo dele é muito bom e tem uma ótima qualidade, diga-se de passagem. Bom, então vamos começar aqui sem muita enrolação, né? Bom, o Digo, ele era um canal bom, sempre foi um canal bom. Porém, ele não era reconhecido, ele estava na mesma situação que muitos outros canais se encontram hoje, que tem um conteúdo ótimo, uma qualidade ótima, porém, porém, eles não são reconhecidos. Eu poderia citar uma pá de canais aqui que estão nessa mesma situação, mano. Ele ficou bem conhecido quando ele fez o vídeo do Exposed do Orochi, o vídeo dele meio que deu uma viralizada. As pessoas entraram no canal dele, gostaram do conteúdo, obviamente, porque é muito bom. E acabaram se inscrevendo no canal dele, e ele ganhou bastante inscrito, mano. Mas, enfim, o que que toda essa situação nos mostra? Bom, nos mostra que o Digo acabou se tornando um novo exemplo pra nós, canais pequenos, que não tem tanto reconhecimento, que não tem tanta visibilidade, mas que estão aí, tá ligado? Sim, crescer um canal pequeno pode ser complicado, demorado, cansativo, como o Digo fala em alguns vídeos dele. Mas, ele nunca foi um cara que desistiu. Ele sempre foi um cara que teve persistência, garra e, principalmente, vontade. E é isso que eu acho que é o correto, mano. Você precisa ter garra, determinação e vontade, porque se você começar a deixar se abalar por tudo, acaba que você vai desistir. Porque o caminho do YouTube é um caminho muito difícil de se trilhar. Não é uma coisa simples, você vai passar por muitos altos e baixos, você vai achar que você não consegue. Mas, cara, persistência, mano. E vontade. E quando você pensar em desistir ou algo do tipo, bom, olha o Digo. Ele também é um canal muito bom, porém pequeno. Mas, abordando alguns assuntos e tendo uma qualidade ótima no canal dele, ele acabou crescendo muito. Bom, meu recadinho final aqui. Valeu, Digo, por ser um grande exemplo. Eu acho que eu falo isso não só pra mim, mas você é um exemplo pra diversos outros canais pequenos que também sonham em crescer. Então, mano. Bom, como você tinha feito aquele vídeo lá falando que o Roy era um grande exemplo pra você. Bom, agora chegou a minha vez. Digo, você é um grande exemplo. Não só pra mim, mas pra diversos outros canais. Então, é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais. Tchau.